Tênis. Você não precisa do tênis mais caro do mundo pra você começar a correr. É mesmo que eu acabei de falar do exame médico, né? Você não precisa fazer o exame... Você precisa se cuidar. Tênis. Você precisa ter um tênis confortável. Você precisa ter um tênis apropriado. Você não precisa ter um tênis de dois mil reais pra você poder começar a correr. Poder começar a fazer caminhada. Tênis que você tá possivelmente vai servir pra esse início. Claro que conforme você vai evoluindo nos treinos, melhorando a performance ou buscando mais performance, existem mais investimentos que você possa fazer. E a gente sugere até que você faça. Isso não é gastar dinheiro com um tênis. É investir no equipamento que vai te ajudar. Então, assim, procura ter um tênis que seja leve, que seja confortável. Se você não tem muita noção de qual é a sua pisada e qual não é, não se preocupe com isso. Compre um tênis de pisada neutra. Fala isso pro vendedor. Eu quero um tênis de pisada neutra. Ele vai gastar por igual. Ele vai te ajudar na corrida. Não força nem pra dentro, nem pra fora do caminhado. Isso, mas... Ah, mas eu não sei se minha pisada é supinada ou pronada. Pisada neutra. Vai te ajudar. Não precisa ser o mais caro da loja.